Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandesente. Galerinha, hoje eu vou fazer um delicioso pão doce. Esse pão doce é fácil e rápido de fazer e simples também. Vou utilizar chocolate meio amargo, duas colheres de sopa de óleo. Olhe da preferência de vocês. Um ovo inteiro, fermento para pão, 10 gramas. Vamos usar também duas colheres, três colheres de sopa. Eu falei duas, é três colheres de sopa de açúcar, sal, esse sal aqui, ó. Eu vou usar assim a quantidade de sal. E 250 ml de leite. Se tiver no tempo frio assim, você aquece um pouquinho, não esquenta muito o leite, tá? Porque senão vai cozinhar o fermento, tá bom? Agora eu vou pegar o ovo. Vou dar uma leve batida, vou pegar um foie aqui, tá logo perto, né? Vou bater super bem. Se vocês quiserem passar na pineira também, vai tirar aquela película e o critério de vocês, tá bom? Vamos misturar o óleo, tá bom? Gente, esse pão doce fica muito bom. Arrumei um tripé aqui, que é como eu vou bater, mostrar pra vocês. E agora eu vou colocar o leite. Tem 450 gramas de farinha de trigo. Agora vamos misturar também o fermento, o pacotinho todinho do fermento. Cortar aqui. Coloquei o pacotinho todinho. Vou misturar muito bem, né? A gente tem que misturar bem o fermento aqui. Vou misturar aqui tudo e já volto. Misturei super bem. Agora eu vou colocar o açúcar. Vocês sabem que a gente não pode misturar o fermento com o sal, né? Agora a gente vai jogando aos poucos a farinha de trigo aqui, ó. E mexendo. Tá vendo? Tem que misturar bem. Ó, vai jogando. Galerinha, quem não conhece meu canal, vem fazer um tour no meu canal. Aqui no meu canal, as minhas receitas é de tudo um pouco. É abertura de caixa, é blog, tem de tudo um pouco aqui. Tá bom, galera? Eu faço receita bem prática, que vocês possam fazer, né? Não adianta fazer uma receita complicada, cara, né? Aí não dá pra fazer. Estudamos bem. Aquele chocolate, os recheios, vocês podem colocar frutas cristalizadas, uva passa, tá? Eu ia colocar frutas cristalizadas, mas eu fui olhar ali, ela venceu. Aí, mudei de... Pra colocar em cima. Agora, se eu quiser colocar o sal, eu posso colocar o sal agora. Ó, coloquei o sal. Olha, galera, vou mostrar pra vocês, ó. Sobrou 50 gramas. Era 450, tá? Aí sobrou 50 gramas. Mudei de vasilha. Vocês vão ver que a vasilha é diferente, porque eu não tava dando pra mexer. Tá? Ó. Tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu peguei um copo, que eu vou molhar. Ó, vou molhar a colher. Tá vendo? Tem que molhar a colher pra poder pegar. Gente, é super fácil de fazer. Muito, muito, ó. Tá vendo? Ó, sai rapidinho, tá vendo? A colher... Toda vez que for pegar, ó, tem que molhar a colher. Olha só, galera, eu coloquei. Agora, o que eu vou fazer, ó? Vou fazer assim, ó. Molhar a colher. Ó. Deixa eu levantar aqui. Pra mostrar pra vocês, ó. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou espalhar... Toda essa parte aqui, ó. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu tô com um tripé aqui... Que só Deus, só Jesus na causa. Ó. Faz assim que tripé. Que eu tripé com a massa. Tô sonhando com o tripé. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pouquinho de chocolate, esse chocolate aqui. Tá? E vou jogar aqui, não vou jogar muito, não. Tá? Ó. Só um pouco só, por dentro. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Ó. Esse chocolate que eu tô usando... É o chocolate meio amargo. Ó. Joguei assim, ó. Agora, eu vou colocar o resto da massa. Coloquei o restante da massa, né? Agora, eu vou jogar o restante do chocolate. Ó. Vou jogar aqui por cima. Vocês colocam o que vocês quiserem. Eu falei, né? Uva especializada. Uva especializada. É, uva passas. Ó. O que eu quero de vocês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar descansar por 40 minutos. E quando crescer um pouquinho, eu volto pra colocar no forno. Aí, galerinha. Ó. Deixei por 30 minutos, ó. Como cresceu. Não cresceu muito, não. Mas cresceu. Porque o tempo aqui tá bem frio. Agora, eu vou colocar no forno. E quando estiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês. Galerinha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ficou 40 minutos no forno. Passei uma gema de ovo por cima. Esqueci de ter falado pra vocês, ó. Tá bem douradinha. Passa uma gema e coloca um pouquinho de leite. Agora, eu vou deixar esfriar pra poder desenformar. Galerinha, agora irei cortar pra ver como ficou. Tá bem macio. Olha só, galera. Olha como ficou. Super macio. Vocês viram que tá saindo um pouquinho ainda de formacinha. Ó. Bem macio mesmo. Agora, eu vou mostrar melhor aqui, ó. Ó. Se vocês não quiserem colocar o... O chocolate, não coloca. Fica a critério de vocês, ó. Olha a maciez. Muito bom. Eu coloquei pra dar uma incrementadinha, pra ficar mais bonitinha. Ó. Agora, eu vou experimentar, ó. O nosso pão doce. Galera, não ficou muito doce, hein. Ficou muito bom de açúcar. Bom demais. Hum. Que bom mesmo, galera. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilha com seus amigos. Na redes sociais, no Facebook, no Instagram. Qualquer redes sociais que você tiver. Compartilha com seus amigos mesmo. No WhatsApp, ó. Que pode fazer. Muito bom mesmo. Bem macio. Se vocês quiserem colocar mais um pouco de açúcar, fica a critério de vocês. Mas pra mim, tá bom. Agora, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um cafezinho e tomar o meu pão doce. Bom, bom, bom. Galerinha, todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, deixa eu falar. Deixa tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os receitos que eu faço, eu deixo na descrição. Passo a passo. Passo a passo.